Sexta-feira, final de semana, último dia do programa da semana, pois é, e você está de cabeça quente, não encontrei meu carro. Então, preocupa não, hoje você vai encontrar, mas antes, vamos lá para o Arnaldo Acabamento, eu tenho um recado para você. Arnaldo Acabamento agora está de casa nova e para comemorar, lançamos a grande oferta, você de casa nova, você que está construindo, você que está reformando a sua casa, preste bem atenção para essas ofertas. Porcelanato retificado, 60 por 60, só R$ 19,90. Tubo de esgoto, 100 milímetros, 6 metros, só R$ 31,90. Caixa d'água forte e leve, 1.000 litros, só R$ 249,90. Bacia mais caixa acoplada, Sunitex, só R$ 179,90. E massa corrida, 15 quilos, só R$ 15,39. Você não pode perder essa grande promoção da Arnaldo Acabamentos, em três endereços para você. É Ipatinga, Timóteo e em Governador Valadares, na rua Marechal Del Doro, esquina com rua Caio Martins. Arnaldo Acabamentos, um final feliz para a sua obra. Está aí Arnaldo Acabamentos, trazendo uma grande oferta para você. Eu agora vou fazer o seguinte, chamar as ofertas do setor automotivo, porque você hoje vai comprar o seu carro. Quer ver só? Confere comigo. E as ofertas não param, dessa vez eu falo, da Carvel, você sabe quem é. Josimar, chega mais, meu filho, está joia? Vamos lá para as ofertas, o primeiro carro lá na ponta é que é Paraty, é isso? Paraty 2004, 2005 Flex, 1.6, completíssimo, um carro todo revisado, R$ 21.500. Depois é Gol? Um Gol, 2012, 2013, duas portas básicas. É uma pequena entrada, 48 parcelas de R$ 480. Depois é Saveiro? Saveiro 2006, Sportline, completíssima, com bancos em couro, por R$ 20.900. Aí é um Palio ao lado, não é isso? Palio 12, 13, quatro portas, completíssimo carro, semi novo esse carro, gente, oportunidade, R$ 26.900. Fiat Uno? Uno Mini, quatro portas, Fire 2008, Flex o carro, está para R$ 16.900. Outro Gol branco, quatro portas agora. Gol 992000, segundo dono, raridade, gente, esse carro consigo fazer nele R$ 11.900. Está na mão, ligue agora e fale com o Josimar, o código de área 33 do telefone? 3277-7709. E tem o celular também, né? 9197-7392. Josimar, obrigado a você, ótima tarde, bons negócios, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá, segue com as ofertas. Eu continuo com mais ofertas, agora navega automóveis. E aí, Douglas, como é que vai, beleza, cara? Vamos lá para as ofertas, o primeiro carro que é Gol, é isso? Gol geração 4, 2013, 1.0, quatro portas, modelo Ecomotion. É entrada, mais 60 prestações de R$ 350,00. Tá bonzinho, tá bom, tá bom, tá bom. Depois eu tenho o Celta. Celta LS 1.0, motor VHCL. 2012, quatro portas prata, quatro pneus novos. Entrada, mais 60 prestações de R$ 340,00. É, carrinho baratinho, tá aí. Palio para você agora. Palio 2012, 1.0, Fire Economy, completo. Entrada, mais 60 prestações de R$ 450,00. Depois eu tenho utilitário na picape Strada, é isso? Isso, Strada 1.4, trekking, cabine estendida, prata. Esse carro tem direção hidráulica, entrada, mais 60 prestações de R$ 450,00. Agora uma carreta, Honda Civic, esse é o carro, né, meu? Honda Civic LXS 1.8 automático, com bancos de couro e rodas de liga leve. É entrada, mais 60 prestações de R$ 699,00. Muito bem, e para finalizar, o que tem aí? Nós temos aqui um Línea, Línea Absolute, câmbio dualógico, ano 2010, com bancos de couro e rodas de liga leve. Brinca? É entrada, mais 60 prestações de R$ 599,00. Olha aqui, liga agora e fale com o Douglas, o código de R$ 33,00, o telefone? O telefone é 3212-6600. Pelo celular? Meu celular é 8403-1389. É isso aí, negócio fechado, obrigado você Douglas. Obrigado, querido. Ótimo, final de semana, tá bom? Valeu. Olha lá, TVK, negócio pra gente, é coisa séria. Próximas ofertas. Pois é, de volta com mais ofertas, eu falo de motos, eu falo da Paiva Motos, tudo bem com você, querida? Joia. Vamos lá para as ofertas, a primeira moto que eu tenho, o que que é? É uma Titan 150 SD 2009, 2009, com 24.000 km rodados. Uhum. 5.800. 5.800, depois eu tenho o que, é uma Honda Bis? Isso, é uma Bis 125 2013-13, zero quilômetro, ela tá emplacada por apenas 7.200. Ok, Honda Fan é a próxima. Isso, uma Fan 125KS 2010-2011, por apenas 4.500 reais. Agora eu tenho o que, é uma Twister? Isso, uma Twister 2006-6, com 30.000 km rodados, único dono, por apenas 5.700. Depois é o que, CB300? Isso, uma CB300 2011-11, 15.000 km rodados, por apenas 10.000 reais. E volta com outra Honda Bis? Isso, uma Bis 125 2008-8, única dona, por apenas 4.600. Agora é Titan? Uma Titan 150 SD 2012-12, por apenas 6.800. E Titan novamente? Isso, uma Titan 150 2008-8, por apenas 4.800. É só você ligar agora, código de área 33 e telefone? 3273-2202. Ou pelo celular? 8833-1625. Obrigado você, Natália, ótima tarde e bons negócios, tá bom? Aluguel de veículos e Lama Jato tá limpo. Aluguel de veículos populares ou de luxo. Picapes, quer cuidar bem do seu veículo? Deixe com a gente. Serviços de cristalização e pinturas com material importado de uso das grandes marcas mundiais. Aluguel de veículos e Lama Jato tá limpo. Rua São Paulo, 133 Centro Valadares. Telefone 3275-1005. Luque Pneus, alinhamento, balanceamento e todo tipo de pneus para automóveis, motos, picapes, caminhonetes, caminhões, tratores e máquinas. E atenção motociclistas, pneus para motos em até 12 vezes no cartão? É só aqui na Luque Pneus. Luque Pneus. Rua São Paulo, 935 Centro Governador Valadares. Telefone 327-14431. E as próximas ofertas estão aqui na Via Brasil Veículos. Lúcio, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, meu nome, amigo. Vamos lá, capricha pra mim. Olha o primeiro, o carro é Golf. Isso, tem um Golf 2002, 2, 1.6, banco em couro. Carro para 22.900. Depois é Palio, é isso? É um Siena. Um Siena, perdão. LX 1.0, completo, farol de lebrina, roda de liga leve. Carro hoje para 15.990. Aqui eu tenho o que da Chevrolet? É um Corsa? Temos um Corsa, que é um Max 1.8, completo, roda de liga leve. Carro completasso. É, vim conferir, 17.990. 17.990. Aqui eu tenho o Siena. Nós temos um Siena. Outro Siena, né? Ruquíssimo rodado. Carro para 29.000 reais. Isso. E o próximo carro, para morrer o assunto? Muito bem. Nós temos ali um Aparaty Titan 1.6, 2010. Carro hoje para 28.900. E se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer a sua contra-proposta, está fácil. É só ligar aqui para o Lúcio. Preste atenção. Código de área 33, o telefone é? 3212-7161. Ou pelo celular? 8816-0015. É isso aí. Obrigado você, Lúcio. Ótima tarde e bons negócios, tá bom? A todos nós. Vamos lá, TVK Negócio para a gente é coisa séria. Próximas ofertas. E eu continuo com mais ofertas. Eu falo aqui da nova Multimarcas. Sou Rose, como vai? Tudo bem, querida? Tudo bem, gente. Vamos lá para as ofertas. O primeiro carro que eu tenho aqui é um Celta, é isso? É um Celta Life. Duas portas com raque de teto. Lindíssimo. Com 59.000 km soldados. Com preço excelente de 15.900 reais. Muito bem. Grand Siena. Grand Siena 1.4. Ele estava 41 semana passada. Hoje, somente hoje. 39.500. 39.500? Está barato o carro, né? Baratíssimo. Palio. Palio Fire, perdão, 2007, com vidros e travas elétricas. Quatro portas por apenas 16.000 reais. Fiat Mili Fire. Mili Fire, completo com a direção vidros e travas mais Kitway, a versão Celebration, por apenas 18.900 reais. Que carro, aquele que eu tenho ali agora, é um novo Palio? É um novo Palio 2013, também lindíssimo, com farol de neblina, gente, todo completinho, pouquinho rodado. Esse carro tem pressão nele de apenas 31.000 reais. 31.000 reais. Baratíssimo. Bom preço. Lá fora eu tenho o que? É um Gol? Aí nós vamos finalizar com o Gol G4 2007, na cor cinza Vulcã, muito novinho o carro. Esse carro a gente está pedindo, na verdade, 17.900, e eu vou fazer preço nele de 16.500 para hoje. Olha só, está bom demais. Ligue agora e fale com a Rose. O código diário é 33, o telefone? É 32750234. Ok, o celular. 99074676. Este é o meu telefone. Obrigado a você, Rose. Ótima tarde e bons negócios, tá bom? Milcred, um crédito que você precisa. Está apertando? Precisando de dinheiro? Não se preocupe. A Milcred tem empréstimo consignado para servidor público municipal, estadual, federal ou funcionários do INSS. Quer financiar seu carro ou sua casa? Conheça nossas taxas e facilidades. Milcred Financeira, conveniada aos melhores bancos. Avenida Brasil Centro, Valadares. Telefone 3221-8648. Concretizando o empréstimo, ganhe um brinde e não é sorteio. Milcred. Grupo Nordestina apresenta a você o que há de melhor na moda íntima, enxoval e bordados. Os melhores produtos e marcas do mercado é enxoval para sua casa. Moda íntima masculino e feminino. Bordamos uniformes para empresas e personalizamos seu enxoval. Grupo Nordestina. Nordestina Enxovais, Nordestina Moda Íntima e Nordestina Bordados. Rua Peçanha 662 Galeria Wilson Vaz. Centro Governador Valadares. Telefone 3271-4676. Tem mais ofertas para vocês. Não parou por aí não. Eu estou falando aqui da vitrine. Vitrine Automóveis. Tudo bem, Carlinhos? Tudo bom, Kennedy. Tempo que não aparece por aqui, olha. Pois é. Essa aí é uma fera que vai dar preço bom para você. Fica atento. Vamos lá. Vamos começar com o utilitário. Picape S10, é isso? S10 Flex 2010, Kennedy. Maravilhoso carro. Nós temos esse aí num preço hoje fantástico. R$ 33.900, Kennedy. R$ 33.900. Depois eu tenho o L200. L200, HPE. Carro também maravilhoso. Para quem quer um carro a diesel, um utilitário a diesel, nós temos essa L200 aí. Que eu vou fazer hoje num preço fantástico também, Kennedy. R$ 52.900. R$ 52.900. Bom preço. Depois eu tenho o que, Carlinhos? Uno Vivace 2011, 1.4, completo. Quem quer versatilidade, quem quer conforto e qualidade, nós temos essa unidade aí, Kennedy. Para quanto? Hoje nós fazemos ela R$ 27.500. R$ 27.500. O próximo carro? Voyage Comfort Line 2009, bagageiro, uma andada fantástica, motor 1.6, Kennedy. Nós temos esse aí por R$ 29.900, Kennedy. R$ 29.900. Pulou ele, eu tenho... Palio 2012, completo, 1.0. Aí nós entramos na linha de compacto econômico. Nós temos a versão Palio Economy 2011, 2012, completo, Kennedy. Para quanto? R$ 26.000, Kennedy. E fechando a conta, CrossFox. CrossFox. Para quem quer um carro urbano e que também suporta andar na terra, nós temos o CrossFox 2009, Kennedy. Para quanto essa máquina, hein? Hoje R$ 31.900. Liga agora aqui para a vitrine de automóveis. Código de área 33, o telefone? 3-2-2-1-9-9-0-0. Ou pelo celular? 8-8-50-20-21. É isso aí. Obrigado, Carlinho. Ótima tarde. Bons negócios. Tá aí, final do programa TV Car. Eu não vou falar que volto amanhã porque eu não volto. Só volto agora domingo, às 9h30 da manhã. Se você não assistiu a todo esse programa, entra no Facebook e confira você mesmo. E pode deixar um recadinho lá para a gente também, dar uma curtida, ser nosso seguidor. Fique à vontade, tá certo? Agora, infelizmente, vai ter que passar o final de semana a pé. Mas domingo, às 9h30 da manhã, estarei de volta com muito mais novidades para vocês e com o novo TV Car, tá certo? Obrigado a você pelo carinho da audiência, um ótimo final de semana. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você sempre. Beijo no coração. Ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Obrigado.